oi bom dia pessoal bom dia crianças e tá um bom dia mesmo viu dá uma olhadinha aqui com o céu azul tá calorzinho nós estamos em serra negra estado de são paulo e é e nós começamos o nosso vídeo no lugar que a gente nunca começou é razoavelmente cedo chegamos agora 11 horas da manhã estamos no sábado de carnaval né isso a cidade praticamente não tem carnaval nada não tem nada na de enfeite de carnaval não vai ter mesmo se tiver é particularmente dentro de algum hotel de algum clube de alguma coisa mas nas ruas não vai ter nada mesmo pelo menos não tá não tá programado eu vou dar volta ali na praça para poder pegar o ali o eu amo serra negra vamos ver olha aqui é um lugar super né é você pode escolher né é uma praça grande eu acho eu nunca andei por essa praça é uma homenagem ao povo serrano é um imigrante italiano bacana né ficar salto italianos com esse filho tá legal ali tem uma tem um negócio para crianças que faz que vamos dar uma olhada deixa eu mostrar aqui também tem uma curiosidade aqui tudo é bem em frente a estátua é bem em frente a estátua quando ficou vermelha quando ficou vermelha eu nunca vi ai eu sabe é uma delícia sai um caldinho bem docinho ai caramba ali aquela rua do posto ali ó onde está vindo os carros ali agora é ali a chegada de aqui na cidade de serra negra é de quem vem de amparo aquela parte de amparo vem de são paulo passa passando por amparo né vem por ali é a chegada e pra cá vai para outros bairros de serra negra bairros comerciais frutos né é pra lado de lá vamos dar uma olhada ali na naquele trecho ali de macer essa parte aqui da cidade eu eu nunca tinha vindo primeira vez a pé né assim não a pé aqui por dentro né eu tô até achando o negócio grande demais aqui é uma área de macer né mas como é grande isso aqui né não sabia é um lugar amplo poxa serra negra a gente conhece já fiz vídeo em serra negra mas essa parte daqui eu não é bacana eu não sabia nem o nome da praça e aqui é para skate viu para uma brincadinha dá uma olhada olha aqui ó bem feito hein e é bem bolado aqui e para o lado de lá e tem os brinquedos para as crianças menores né bem feito e aqui é um prato cheio e tá bem feito aqui e olha que legal e agora aí ó agora é japa e ai que bebezinho e aqui é para os skatistas e bem montadinho aqui ó também a lugarzinho para quem assada né e aqui vai ficar bem gostoso para legal para as crianças brincar hoje já tá um sol eu vou te contar por aqui hoje hein vamos sair por ali ou por aqui por trás por aqui né e aqui é um caminho que pode andar essa parte aqui da essa região de serra águas de lindóia serra negra toda essa parte daqui são lugares altos e são lugares que a gente fala poxa é alto é frio né não frio ele é fresquinho depois das cinco seis horas da tarde ele começa a cair bem a temperatura mas de dia como é lugar alto tá mais perto do sol lógico então é o sol é ardido é quente demais né ficou bem construído aqui essa parte para as crianças né as mães ficam sentadas aqui é ali ó fica ali sentada ali também é mesmo bacana hein é bem arborizado eu vou dar uma volta por aqui que tá sombrinha e vou sair por lá o gozado é tudo fechado aqui com o grado deve ser a entrada deve ser por lá né é tudo fechado para segurança né da criança sim nós não entramos ainda no centro da cidade no centrinho para saber para saber para ver como é que tá o movimento de carnaval né quer dizer movimento de carnaval não vamos dizer assim o movimento do feriado do carnaval né porque o pessoal que tá passeando por aí não tá afim de ver bloco não tá afim de ver carnaval nada tá passeando por causa do feriado é para descansar sim então a gente não não entrou ainda mas logo logo a gente vai entrar ali pela pela rua principal do comércio de serra negra que a coronel pedro penteado a gente pega aqui do comecinho próxima rodoviária e ali já vai dar para a gente ver se a cidade está com bastante gente mas normalmente nem precisa ser carnaval basta ser um final de semana de serra negra sempre tem bastante gente né mas vamos ver a entrada é aqui tá vendo só que se a gente entrar aí vai ter que sair por aí mesmo vamos dar uma volta lá para a praça e vamos para o centro vamos então espera aí vamos lá vamos pegar essa imagem bonita aqui toda cidade tem isso aqui mas essa aqui tá bem feita em tá diferente aqui né ficou bem legal aqui e olha o fundo como tá ajudando em não é é tá bem feito mesmo legal caramba olha para uma aguinha dessa da vontade de entrar aí né é porque tá bem quente o sol é olha só parece uma piscina não é então vamos lá para o centro conforme a gente tinha combinado então tá aqui ó enquanto não chega a entradinha ali do centro vamos mostrando um pouco mais aqui da praça e essa praça é enorme é muito grande olha que eu já vi praça grande mas essa aqui ganhou estação barras paralelas aqui é o lugar de exercício eu tô vendo ali umas cadeirinhas ali diferentes ah é para pedalar olha aqui ó tô fora dessa então em ó é para você pedalar né olha aqui legal hein a cadeira o que que fizeram olha que bacana a cadeira já tem uma inclinaçãozinha para trás para trás olha aqui ó é 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 A rampa E a escada É para fazer exercício, está vendo? Você está fazendo também? Agora agora a escada Sim E não é o meu caso Sim, ainda bem não é o meu não Então, em todo caso Vamos prosseguir Você tem que começar a se cuidar cedo Sim Claro Para ser um idoso Com saúde, não é? Isso Se prevenir Não vamos hoje no teleférico Porque nós já subimos Vamos pegar aqui o comecinho do motor do teleférico Nós já temos um vídeo aí Vamos até lá em cima E lá em cima tem uma surpresa boa Para quem vai Que é a chocolateria dos ursos Ah, ela veio para cá? É que ela é fechada Então Ah, entendi Está certo Legal, é Passou para cá Vamos lá Matou a charada É isso aí Estão evitando Ambientes Fechados Exatamente Exatamente É, tem bastante artesanato aqui É Tchau Nós saímos ali da praça Sesc Centenário, né? E viemos aqui sair na rodoviária Aqui da rodoviária Praticamente é o comecinho ali Da rua principal do comércio Que é a rua Coronel Pedro Penteado É pra ali que nós vamos Ó, o trenzinho já tá esperando Aqui sair mais um passeio Aqui tem o trenzinho Maria Fumaça E tem o trenzinho Tia Linda, né? A rodoviária é arrumadinha aqui É bacana Muito legal Bom, chegamos aqui na rua Do comércio Rua Coronel Pedro Penteado, né? O que não falta aqui é comércio, né? É, tem bastante loja Caramba Doces em compota, queijo É o que não falta O que não falta é isso aqui, né? Minha, minha, minha O que é que você tá achando Do movimento daqui da cidade Por ser um sábado de carnaval? Eu acho que não tá tão movimentado Eu também Eu tô achando que tá assim Um tipo um fim de semana comum Não, até menos Menos, né? É Me parece Pelo sol As pessoas estão curtindo uma piscina Ó, pode ser também Que esteja tudo no hotel Daí depois do almoço O pessoal vem ver Ou pelo horário Eu acho que já tá tudo almoçando Nos hotéis, né? Também Porque o hotel tem horário, né? Exatamente É, pode ser também Falar em hotel Aqui tem um deles É o Serra Negra Palace É, você falou o negócio certo Ou tão na piscina Ou tão almoçando Porque o sol tá convidativo Pra quem gosta de uma piscina, né? Vamos ver se aquela fonte abriu Aquela fonte dos italianos Tem uma água tão boa lá É, a dos italianos aqui, né? Parece que tá assim Eu acho que tava em manutenção, né? Ou em limpeza De todas as fontes que tem aqui em Serra Negra Essa daqui é uma das mais bonitas Assim, no visual, né? É uma fonte bonita É, eles abriram sim É, eles se reformaram Você trouxe esse copinho aí? Sim Pega lá o copinho Não é? É? Obrigado Valeu Valeu Vai É, tem que tomar cuidado não vai abrir. Tchau, tchau para vocês. Entrou aqui pela Praça Kennedy? Essa praça é bem gostosa também, bem arborçada. Ah, as praças daqui de Serra Negra, tanto aquela que a gente saiu de lá também, elas são bem arborizadas, isso aí não há dúvida. Essas praças, na verdade, elas foram reformadas faz muito pouco tempo, tanto essa aqui, como a outra ali do lado que a gente vai passar. Essa aqui é a Kennedy, olha a estátua do Kennedy aqui, o John Kennedy. E a mesma praça que tem aqui do Morista? Ah, a praça aqui tem o Golias. E já tem gente sentada lá, tirando foto com o Golias. Nós temos num outro vídeo, nós temos um vídeo lá, né? Com o Ronald Golias. E ali é a praça mais tradicional que tem aqui em Serra Negra, é a João Zelante, né? Tem o Coreto. Tem ali os shows também, eles fazem shows. Também é uma praça recém-reformada. Ficou muito bacana aqui, né? Tem. Eu acho que a maioria, né, do pessoal que vem aqui fazer refeição, tudo, a maioria está em hotéis, né? E os hotéis, a maioria tem diária completa. Pode ser também isso, né? Aqui é o João Zelante, olha ele aqui. Não está dando pra ver muito bem, porque a claridade está por trás dele. Mas esse é o João Zelante, é o da praça. Praça João Zelante. Ficou bacana, né? Ficou bem montadinho, né? Aqui tem bastante restaurante. Tem. Cafeteria. Opa! Cafézinho. Cafeteria, lembra o quê? Cafézinho. É, então já já a gente já vai se dirigir pra uma, né? Tá aqui. Vimos uma lá na praça. Sesc Centenário. E tem outra aqui, ó. Aquela lá, aquela lá tá mais bonita, porque tem aquela fonte bonita atrás, né? É, essa aqui também tá legal, mas o visual. Ali o foco dos eventos, né? Antigamente aqui era um coleto. Coleto, formato de coleto fechadinho e tudo. Aí eles de Bolírio fizeram esse mais moderno, sem cobertura. Ficou bacana também, né? Bacana. Aí depois fizeram esse, reformaram esse aqui, pros eventos. Shows musicais que tem. Subindo, mas dá pra ter tudo. Vamos ver. Vamos dar uma olhada. Aqui do lado, ó. Do lado direito, ali nas barraquinhas vermelhas, é a Lanchonete Santos. Bem tradicional. Tradicionalíssima e muito antiga. Lanchonete... É um café de coador, super famoso. É um cafezinho de coador, que é feito com bastante frequência, então tá sempre fresquinho. Na hora. Mas é... É um café de coador, mas é bom. Gozado, né? É. É muito bem feito. Aqui tá. É Lanchonete Santos. Antigamente aqui ficava a turma todinha dos motoqueiros, se reuniam pra cá. É, agora não pode ir mais. Ali, exatamente onde tem aqueles vasos, ali. Aquele cercadinho verde, com pedras amarelas ali, eles ficavam ali. Assim. Aí, de uma hora, de um ano pro outro, eu acho que ou reformularam ali, tudo, e tirou o espacinho deles ali, né? É, exatamente. Eles ficavam ali, parados ali. E aquela padaria serrana tem um cafezinho bem gostoso também. Vamos lá agora? Vamos. Então tá. Então, naquela padaria serrana ali, é que essa turma das motos ficava tudo ali consumindo. Aquelas mesinhas ali eram deles, né? Ficava ali direto. Pessoal, lá em padaria serrana, é isso aí mesmo. Vamos lá pegar um café, que é gostoso, hein? Legal. Aqui tem outro também. Tem muitos barzinhos bons aqui. Ah, vamos pela rampa? Esse aqui eu já tomei e já gostei. Padaria muito boa. É o Maria Fumaça, esse aqui. Eu não sei se ele vai lá pra Fonte São Luís. Normalmente eles vão, né? Olha aqui, ó. Aqui é o espaço dos motoqueiros, né? Olha o que eles fizeram. Eles fizeram um arranjo de vasos. Eu não sei se a prefeitura resolveu quantificar, né? Não sei agora onde que eles ficam parados, né? Quando vêm pra cá. Vamos atravessar aqui pra outra rua, pela Galeria Taffner, aqui. Vamos. Ah, já tomamos o cafezinho, hein? Muito bom. Muito bom. Vocês tomaram? Demorou um pouquinho. Demorou um pouquinho porque tava muito cheio, né? Ah, é. Movimento muito grande, caramba. Mas o café é 10. Muito legal. Ah, sim, sim. Eu sei lá. Tem bastante lojinha fechada. É pra almoço? Ah, é. Ah, estamos atendendo três clientes por vez. Horário de almoço. Horário de almoço. É a história lá do pouca gente na cidade, né? Tem bastante coisa legal também. É. Olha o astronauta ali, ó. Bacana mesmo, né? São, a gente fala, são enfeites finos, que chamam, né? Bacana. Eu gosto muito de ele. Além de ser uma galeria que tem boas lojas, é uma galeria diferente, né? Tem uma estrutura legal, né? É isso. O forte aqui em Serra Negra é couro, né? É couro. Bolsas, cintos, né? Aquelas capanguinhas pra levar dinheiro. Aqui tem a Lacoste, não tem? Tem. E aqui voltamos pra Coronel Pedro Penteado. E aí? Tem que estar aqui. Tem que estar aqui. Vem, vamo, vamo. Vamo, vamo. Bozado, né? O brilhoso negócio. Pijamas, quando a gente fala em pijamas, eu lembro daquele lugar que só tem pijamas, são fabricantes de pijamas, que a gente tem que passar dentro da cidade, que é a borda da mata, não é? Para quem vai lá para aquelas bandas de São Lourenço, Cachambuco, por ali. É, ali já é Minas Gerais, né? Porque já passa de Orofino para frente, né? Orofino já é Minas, né? Essa loja aqui também, a gente comprou muito aqui. Era outro dono antigamente, compramos muitos queijos bons aqui. Muito boa a loja. É como se fosse um espaguete oito. É espaguetinho, bem frio. Para esse outro, já vai dar uma quebrada. Legal isso aqui, né? O que é isso? Ah, é espaguete. Diferente, né? É... Razeiro, né? Sim. É um movimento que a gente está vendo, é um movimento, um movimento normal de fim de semana. Tem um movimento. Vamos ver aqui esse espacinho, legalzinho aqui, né? Esse espacinho aqui me lembra muito aquelas cidadezinhas italianas, antigas. É... Lá, lá para aquela... Ah, quase... Naquela região lá de... Da costa malfitana, né? Tem muito lugarzinho assim, estreitinho, com lojinhas, mesinhas. É isso. Bem tipo italiano, né? Ah, essas escadinhas que sobem para outros lugares. Legalzinho aqui. É, igualzinho, olha, olha, é. Vai saindo, acho, na rua do Banco do Brasil. Vamos voltar para cá. E é o seguinte, daqui a pouco a gente vai estar procurando também um lugar para almoçar, né? Você tem horário? Você tem ideia do horário? Deve ser uma hora, né? Não, não é ainda. Meio dia e 25. Tá bom. É que o estômago já está avisando, né? Opa! É... Já está pensando uma... Já. Acho que o cafezinho... O cafezinho deu... Deu um avisinho, né? É. Aqui tem umas lojas bacanas também do hotel. Do rádio hotel, né? Foi aqui uma vez que eu comprei uma... Uma... Tipo de uma japona para frio. Foi aqui? Foi, né? E americana, por sinal. Está até hoje. Como é quente aquilo. Ah, sim. É, foi uma dessas lojas aqui. Eu não me lembro qual foi. É, foi uma das lojas de lá que eu comprei. É, aqui tem bastante lojas. É, tem um trecho aqui e tem um trecho lá, né? Foi uma daquelas lá. É. É um agasalho que ele tem um capuz também. Sim. E ele dentro dele vem um colete. É pra mim. Esse colete, ele é... Ele é preso com zíper. Você pode tirar o colete ou deixar o colete. Ele é bem quente. É, só tirar o zíper. É, é... Muito bom. Cheio de bolso, do jeito que eu gosto. Foi uma dessas lojas aqui. E também elas... As lojas elas fecham, depois abre outro comércio. Modificam, né? É, modificam. É. Trazem novidades. Com certeza foi por aqui, mas já é outro tipo de loja. Bom... Vamos procurar um lugar pra almoçar, então, né? Sim. Só que... Deixa eu fazer aquela pergunta característica de sempre. Cara... Vocês se lembram de estar o nosso carro? Ah, me lembro. Lembra? Lembro. Então diz assim... Está em frente à rodoviária. Ah! Aham! Vamos ter que andar pra Dedéu. Eu acho que vamos. Está vendo aquele todo azul lá embaixo? Não sei se dá pra ver aqui. É tão longe que nem dá pra ver. Nem dá pra ver. Então é por lá. É. É perto dali, não é ali. Mas eu sei aonde está o carro. Então é isso aí. Vamos indo pra lá? Tem 30 praça SESC Centenário. Ah, agora sim. Agora escutei. Mais fácil. Escutei conversa. Voltamos aqui na praça... João Semana? Não, essa aqui é a Kennedy. Praça Kennedy. Pra ver aqui de novo o nosso amigo Golias no banco. Está aqui ele. Quanto querido aqui na cidade, né? Foi o Golias, né? Então fizeram aí uma estátua pra lembrar sempre dele. O pessoal senta aqui pra tirar foto com ele. Está até... Até mudou de cor aqui de tanto. E o ombro dele também. O braço, o ombro, a nariz, a pele. Mas ficou bacana, né? Ficou legal. Então aqui é a Praça John Kennedy. E a gente vai encerrando o vídeo dessa vez por aqui. Parabéns, Serra Negra. 193 anos. Bacana, hein? Estamos bem em frente aqui ao passo municipal. Então é isso aí. Agora a gente vai procurar um restaurante pra gente almoçar. Sim, sim. Porque a fome já está legalzinha, né? Já está chegando. Então é isso, pessoal. É um sábado de carnaval. Não tem carnaval, né? Não. Vale mais pelo feriado e tudo. Mas está valendo. O dia está bonito. Não está muito calor. Está muito legal. O que eu pude perceber, o pessoal realmente está curtindo o hotel. Sim, com certeza. Porque geralmente é muito movimento nas lojas. Sim. Enfim, o pessoal está recolhido mesmo. Está certo. É isso aí, então. Tá bom? Então, mais um passeio pra vocês. Bom carnaval pra vocês. Bom feriado. E... Até a próxima. E aquele recadinho que você sempre passa pro pessoal. Se cuidem. É isso aí, então, pessoal. Tá legal. Até o próximo vídeo. Até o próximo passeio. Até. Tchau. Tchau. Obrigado.